Hoje vamos fazer uma viagem na França, na região que fica entre a Bretanha e a Normandia, no Monte Saint Michel. Então aqui é interessante, ele é aqui como se fosse um monte, aqui tem terra em volta, só que tem as marés altas, aqui está na maré baixa, está longe o maré aqui, aqui é o Canal da Mancha, na maré alta ele cobre tudo e vira uma ilha. Então esse fenômeno acontece 24 vezes por ano, duas vezes por mês. Então a divisa da Bretanha e da Normandia na França é exatamente esse rio aqui. Então o Monte Saint Michel é a transição, então tem toda uma luta, uma briga histórica, digamos assim, que faz parte da onde, ou da Normandia, esse lado direito, ou da Bretanha. Então aqui é uma visão dela, belíssima, o monte. É como se fosse uma cidadela fortificada da Idade Média, né? Ela teve sempre uma função mais religiosa, né? Ela foi feita, a primeira construção aí foi no século VIII, começo do século VIII, em que o bispo da região teve um sonho, né? que o São Miguel Arcanjo, que é o São Michel, pedia para ele fazer um templo lá, né? Uma igreja em nome dele. Tem até uma lenda lá que esse bispo não estava acreditando muito nesse sonho, e que dizem que ele sonhou outra vez, o São Miguel encostou o dedo no crânio dele, e depois ficou tipo um buraco numa lâmina, né? Então aqui, bom, ele é bem interessante, olha a forma dele em si já é muito interessante, olha só, vou afastar um pouco. Então ele parece quase uma pirâmide, ele já fazendo, então foi uma construção em cima de um rochedo, né? Formando essa pirâmide. Essa construção começou aí no século VIII, e depois foi feita uma abadia mesmo, já no século X, que evoluiu no século XIII. Então é típico aí do período da Idade Média, né? Uma catedral aqui, uma abadia no estilo gótico. Aqui a gente está vendo, aqui tem o São Miguel Arcanjo lá na pontinha, esse aqui está a 170 metros de altura, a estátua de São Miguel Arcanjo. Aqui tem esses contrafortes góticos, né? Isso aqui tudo era uma estrutura externa, né? Que sustentava as paredes internas da catedral. Graças a esses contrafortes que podiam ser feitos aqueles vitrais da Idade Média. A gente vai ver mais adiante. Então, tudo feito em rocha aqui, né? Bom, e... Então, o patrimônio da Uniasco, da história da humanidade, né? Ele passou por muitas guerras, ele foi sitiado umas três vezes, né? Passou pela... Aqui foi essa região, foi invadida pelos ingleses na Guerra dos Cem Anos, né? Então... É uma região aí com uma riqueza histórica muito grande. E nunca foi conquistada essa região, né? Tentaram invadir, sitiaram ela, mas... Não conseguiria entrar. Aqui tá na entrada... Um restaurante muito famoso, né? Américo Polar. Esse é do século XIX, um dos primeiros restaurantes dessa região. Aqui é o portal principal da entrada. Tudo construiu em pedra, né? Uma construção muito austera, né? Na Idade Média, né? Então, aqui era uma fortaleza também. Ela tinha função religiosa. Mas também era um ponto estratégico. Então, aqui foi um ponto de... Logo, começou a construir uma muralha, né? E também foi um ponto militar de resistência. Então, teve muitas batalhas aqui. Aqui era uma ponte elevadíssima. Um resquício de uma ponte elevadíssima. Provavelmente um fosso aqui grande. Então... Vamos entrar um pouquinho mais aqui. Aqui é a rua principal, né? Tem muito comércio. Aqui tem muito turismo, né? Aqui é esse monte que só tem 40 habitantes. É mais turismo. As pessoas que trabalham aqui nos restaurantes, motéis, elas moram nas cidades próximas. Então, bom, toda essa arquitetura aqui típica da região da Normandia, né? Essas estruturas de madeira, os telhados, né? Os telhados são do tipo de um escano, né? A gente vai ver mais adiante algumas coisas. Bom, é delicioso aqui, ó. Passear aqui dentro vai ser uma maravilha. Vamos ver alguns outros pontos. Tem muita coisa pra ver e... E não é fácil chegar neles, porque... A gente clica no local e cai em vários diferentes. Aqui, vamos ver a entrada da... Da abadia. Aqui já caiu dentro, ó. Olha, que beleza. Então, típico... Do gótico, né? Então, muita luminosidade, né? Então, graças àqueles contrafortes externos, Todo esse peso das cúpulas, né? Descarrega naquela estrutura externa. Então, aqui fica só as colunas delgadas Que pode ter uma abertura grande. Então, ficam muito iluminadas as catedrais do óptico. Vem luz de cima do alto. Ela é toda... Em pedra, né? Não sei se tinham revestimentos assim antes E foi desgastando. Aqui tem um órgão. Aqui é onde era o altar, que se fala, né? Então, muito... Bonito aqui. Pode ser ver. Aqui, essa região toda do monte Aqui é o típico... Arco de cruzaria, que chamam, né? Aqui tem uma pequena distorção da foto, né? Que é típico com a solução do gótico, né? Esse monte, ele foi... Depois da Revolução Francesa, ele virou uma prisão, uma grande prisão. Chegou a ter 14 mil prisioneiros. Então, toda essa parte religiosa foi descaracterizada, né? Quase, acho que uns 80 anos, né? Só em 1860 que voltou a atividade religiosa. Tem que ter várias reformas aí pra ativar as áreas. Vamos entrar... Bom, aqui tem muitas coisas bonitas aqui. Interessantes. Vamos ver aqui. Vou pegar outra rua. Nós realizamos deliciosos aqui. Então, sempre tem esses caminhos, sempre muito estreitos, né? Isso é típico do urbanismo medieval, né? Porque era uma Idade Média que tinha que ficar encastelado, né? Literalmente. Então, protegido pelas muralhas. Então, na parte interna dessas muralhas, tinha um espaço que tinha que ser muito otimizado. Então, as ruas eram muito estreitas. Aqui é um herói da Francesa. É o Bertrand. O sobrenome, acho que tem aqui. Aí. É o Bertrand de Sclain. Não sei se é Sclain. Ele foi um herói da época da Guerra dos Cem Anos. Lutou contra os ingleses. Praticamente, passou a vida toda lutando pra expulsar os ingleses da região aí. Essa região da Bretanha e na Irmandia. Ele foi conhecido como a Águia da Bretanha. Então, foi um cavaleiro muito corajoso, muito valente, que comandou aí as forças de franceses pra expulsar os ingleses. Pô, aqui tudo tem muito essas vegetações no muro, né? Então, tudo é... Muito gostoso de caminhar aqui. Vamos subir um pouquinho. Olha, as culturas... Não sei se aqui é João Nadá, que é uma dama. Tem esses lixos aqui, né? Com santos. Aqui é a Virgin Maria, o Ninho Jesus. Aqui é a típica arquitetura da região, né? A Dona Nadia. Bom, é muito bonito aqui. Vamos pegar outros... Outros locais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é o claustro. Não sei se esse jardim bonito aqui, né? Onde ficavam os monges. Tem uma vista bonita também pra abadia. Esse claustro é diferente. Tem essa sequência de pilares em linha dupla. E de sacada aqui, né? Dá esse efeito diferente. Eu não lembro de outra... Outro claustro, assim, da época. Tem esse duplo... Dupla fila de pilares. Estão alternados aqui na frente, né? O de trás está complementando. Dá esse efeito diferente. Bem bacana. Muito mais dinâmica, né? Aqui é o arco agival, né? Os chaminés aqui. Aqui os vitrais lá da catedral. Outro bonito esse claustro. Bom, tem uma vista também bem ampla aqui, né? Aqui é o antigo... Efeitório dos monges, né? Olha que bonito. Esses pilares, né? Tudo muito... Vê que é muito rústico, assim, né? Aqui a foto está cortando, né? Mas é tudo bem composto, né? Tudo bem acabado. A relação de um arco em vários planos. Olha só. Olha a luminosidade do ambiente. Então, é... Aqui é o grande refeitor dos antigos monges. Aqui no século X, veio os monges beneditinos, né? Essa região aqui era um centro de peregrinação. Então, vieram reis aqui visitar, né? Era um local bem importante aqui, né? Na história da... Da França como um todo. Vamos ver. Tô tentando achar os locais. Cada vez que eu clico, assim, que é um local diferente. Então... Eu tento fazer um passeiozinho antes aqui, antes de fazer o vídeo, mas... Muita coisa não dá pra proibir. Aqui é a entrada da abadia. Então, tem esse platô aqui, bem grande, plano, enfim, na parte mais alta. Dizem que a... A escola de Hogwarts lá do Harry Potter se inspirou aqui, né? Nessa arquitetura aqui da... Do Monte São Germão. É... São... São Michel, né? Cada um puxa sardinha pro seu lado, né? Bom demais. Tem muitas escadarias. Até chegar lá na abadia, é alta. A abadia tá 80 metros, seu filho. Então, tem essas praças, tem esses espaços abertos. Bom, o urbanismo aqui dentro é sempre cheio de surpresas, né? Cada curva que você vai, cada... É... Ambiente que você vai, se abre uma pracinha, se abre pequenos nichos, é... É muito rico aqui, né? Aqui, esse paciente... Eu fiz algumas vezes aqui, procurando, né? Os locais. Cada vez eu acho um local diferente aqui. Então, aqui tem esses telhadinhos, tipo de alunandia, né? Essas fachadas, né? De pedra, né? O telhado vai acompanhando o desenho da fachada. Aqui é a muralha. Então, essa muralha nunca foi invadida. Deixa eu sentir outro ponto. Acho um aleatório. Vou soltar o lugar. Aqui é um salão. Onde recebiam os nobres, né? Aqui tinham três níveis, assim, de locais. A parte mais alta, lá, junto à abadia, era onde ficavam os monges, né? Tinha uma parte intermediária que recebia a nobreza, que vinha muito em peregrinação pra cá, né? E a parte mais baixa, lá, próximo da entrada, onde ficavam os... os militares rodados, né? que protegiam toda a região ali. E também os peregrinos. Aqui temos uma... Aqui é uma lareira enorme. É maior que as pessoas, tá vendo? Não sei se a pessoa tira até foto aqui dentro. Aqui tudo é uma chaminé enorme que sai lá fora. Duas, uma chaminé dupla, né? Então, é... Imagina que... Tinha que ter muita lenha aqui pra esquentar esse salão aqui no inverno. Vai ser difícil, né? Vou deixar um aleatório aqui. Vou soltar o inverno. Olha só que bacana aqui. Porque eu venho... A entrada lateral, né? Da abadia. Os arcos, os tipos da Edad Mendes, Os Valdo. E lá em cima, a estátua de São Miguel Arcanjo. Foi quem... Quem inspirou aí toda essa região. Então, vamos nos despedir aqui dessa bela... desse belo monte dessa pirâmide aqui.